Vamos lá, vamos lá, bem-vindo todos, boa noite, oficialmente aqui começando, agora quem vai fazer as honras da casa é nosso querido doutor Ricardo. Boa noite, boa noite! Muito boa noite! Sejam bem-vindos todos, Estelita, Rodrigo, Marcia, Johnny Varda, Socorro, Narva, Helena, isso que gente boa aí prestigiando nosso café virtual. Bom, vamos dar início a nosso café virtual que já está sendo um hábito, que vai ser já toda quinta-feira, 20 horas, então um recado importante para cada um de vocês, se programem, estejam sempre no horário, cinco minutos antes já é um bom horário, quem puder estar antes, melhor ainda, a sala vai estar disponibilizada até o anfitrião chegar, mas estaremos aqui para receber vocês. Boa noite, Laine! Boa noite, isso aí. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de fazer é reconhecer, reconhecer as pessoas que estão fazendo um pouquinho mais do que estão da grande maioria. A maratona está sendo maravilhosa para muitas pessoas e temos sempre o vencedor do dia e o líder da volta, que nada mais é do que a pessoa que mais, o líder do dia é a pessoa que mais peso eliminou, e o líder da volta é a pessoa que está na frente com maior perda de peso. Então, hoje eu vou ter que fazer a cola aqui, no dia de hoje tem várias pessoas que estão como líderes, o Leonel, o time de Ricardo, que está como líder do dia, a Rebeca também, parabéns, Rebeca e Leonel. Tem a... Elaine, Elaine é líder também hoje do dia, com o time de James, James Navajo, está também na liderança aí do dia. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, é isso aí. Parabéns, Elaine. Está cuidando mais da saúde, colocando mais produtos ou ajudando mais pessoas, né? Não sei qual das duas, mas essa é uma opção. Quem ainda não souber como fazer esse avanço, depois conversa com o coach. Também temos a Alejandro Fernandes, que está aí como cliente bronze. A Elaine está como cliente prata. Parabéns, show de bola. Então, gente, é uma maneira de incentivar sempre o processo do cliente. A jornada do cliente é maravilhosa. Inclusive, no final, vamos falar um pouco sobre as promoções que estão lançando nesse mês, estão lindas, maravilhosas. Não vou falar nada agora, mas todos estão de parabéns. As equipes, acho que faltaram outros para aí. Deixa eu pegar a cola aqui, porque a cola aqui está... Deixa eu ver aqui... Tem a segunda liga também, tem a Raimunda, que é a líder do dia. O que mais? Ainda está por aí? Tem mais alguém aí? Eu acho que tem mais gente aí. Tem mais gente, tem mais gente. Enfim, mas todos estão fazendo o objetivo, seguindo o trilho e estão avançando. E o mais importante é isso. Então, vamos agora ver o tema que nós temos. Eu vou introduzir ao meu amigo James, que vai falar sobre um tema que é importante para avançar na jornada da maratona de 10 dias. James, é com você agora. Obrigado, meu amigo. Fantástico, pessoal. A gente já começa a noite da melhor forma, reconhecendo todos vocês. Pessoal com resultados incríveis. Gente, eu vou dizer um segredo para vocês que vai ser revelado, provavelmente, no próximo café ou, mais tardar, mais um. Tem uma pessoa aí que está com quase 10 quilos eliminados nessas maratonas. E ela está no meio de nós. Olha que incrível, bacana. Então, estou muito animado. E eu vou falar sobre a importância do acompanhamento dos números, da balança. Por que pesar diariamente? E vou falar de um segundo tema, vai ser rápido. É um desafio aqui para mim, que é a água. Eu vou falar desses dois temas em cinco minutos para vocês. Vamos lá. Então, sendo bem sucinto. Primeiro, gente, eu vou falar, vou pegar como exemplo aqui a Camila. A Camila mora lá em Porto Seguro. E a Camila, desde que a gente começou esse trabalho de acompanhamento, de orientação, de melhorar os hábitos, de aprender como que faz para resolver a situação que ela se encontrava, que era perdida e com o peso que não queria, com a forma que não queria. Então, como que a gente mudou isso? A gente mudou isso com conversa, diálogo, acompanhamento. Então, ela me mandando dúvidas e a gente trocando ideias. E a gente acompanhando os números. Acompanhando a balança. Ela foi entendendo o que que acontecia com o corpo dela, de acordo com o que ela fazia. Então, o objetivo principal da balança é você se conhecer. Não é um mecanismo para te entristecer. É um mecanismo para te fortalecer. Você vai olhar o número da balança, vai entender que de um dia para o outro não reduziu, está estagnado ou até aumentou algumas gramas. E você vai poder fazer uma análise. Será que hoje eu bebi pouca água? Será que hoje eu comi pouca fibra? O que eu preciso fazer amanhã para mudar esse quadro? E no dia seguinte, você vai ter um dia muito melhor. Você vai acabar colhendo resultados melhores. E sim, a balança sempre muda. E caso você esteja na dúvida durante o processo, aí vem o detalhe. Conecte-se com o seu coach. E chega para o coach. Coach, olha só, eu estou vendo aqui a balança, mas eu não identifiquei o que aconteceu. Conversa com ele. Ele, com algumas perguntas, vai conseguir descobrir o que pode ter atrasado o seu processo ou se era apenas algo normal do processo. Essa semana, a gente conversando lá, a Dona Estela, minha mãe, a gente estava conversando tal, e ela falando, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado, e está fluindo de tal maneira. Mas eu queria reduzir mais aqui. E eu falo, olha, isso aqui, pelo que a senhora está me mostrando, é só o processo. E aumenta só um pouquinho a água aqui. Nesse horário aqui que a senhora falou que reduziu, incrível. No dia seguinte, o corpo dela já respondeu ao aumento da água. Então, olhar a balança para te ajudar, para te fortalecer. E a água, gente, a água é incrível. O corpo usa água para ti. Eu não vou aprofundar, a água vale um café virtual quase que inteiro. Mas só para vocês entenderem da água. A água, o corpo usa para a maioria dos processos químicos. Então, tudo que o seu corpo vai fazendo, ele vai usando água. E a principal coisa que você tem que entender, para reduzir peso, boa parte do peso, ele transforma, ele quebra a gordura em líquido. E antes de jogar essa gordura fora, ele vai verificar se tem água suficiente. É um negocinho chamado balanço hídrico. Então, quando você tem água acima do necessário no seu corpo, e você cria aquela gordura quebrada para jogar fora, seu corpo achando suficiente, ele joga fora. Se ele percebe que aquele balanço hídrico está abaixo, está faltando água em relação ao que você precisava, ele vai fazer o papel de reciclagem. Ele vai pegar aquela água, aquela gordura, aquele lodo que era para jogar fora, aquele lixo que, de repente, estava até uma parte já na bexiga, e ele vai fazer um processo de reciclagem, vai reabsorver. E imaginem só, reabsorver um líquido sujo não é lá a melhor coisa, e não vai lhe fazer muito bem. Então, quando você não bebe água, você tem vários problemas, eu vou falar de dois. Primeiro, você vai aumentar o grau de toxicidade do seu corpo, porque aquilo que era para jogar fora, que ele classificou como lixo, ele deixa de jogar fora para reaproveitar. E, segundo, se você tinha o potencial de perder um quilo, dois quilos naquele período, como você bebeu pouca água, ele vai reduzir aquele resultado, você vai ter um resultado menor do que você poderia ter, e talvez cause até uma frustração. Então, dica, beba muita água. Durante o dia de amanhã, a gente vai falar sobre a quantidade de água no grupo, a gente vai postar lá. Mas agora, sem mais delongas, a gente vai ter um tema sensacional aí, com o nosso querido Amilcar Tupiaçu, e eu vou passar a bola para ele, que ele vai introduzir esse tema fantástico aí para vocês. Ótima noite! Então, o meu tema tem a ver com isso aqui. Quem é que já esperou algo de bom? E foi mais ou menos, tipo isso. E já aconteceu isso. Então, eu vou mostrar outra figura aqui. Então, gente, quando me convidaram para participar da maratona, eu não aceitei. porque falaram tanto da maratona, não sei o que mais, não sei quantos quilos em 10 dias. E a imagem que eu fiz na minha cabeça foi assim. E aí me inscreveram na maratona, e depois de 10 dias, eu ia estar mais magro, ia ser assim, né? Eu não sei se você já andou de bicicleta num campo ou num lugar maravilhoso, sem trânsito. É assim, é maravilhoso. Aí depois, sinceramente falando, vou abrir o coração aqui para vocês. O Ricardo Valdez e o James falaram, Amilcar, olha, a maratona é um processo de aprendizagem. As pessoas, elas emagrecem, emagrecem. Inclusive, o James Navarro estava falando, a gente vai mudar o slogan de 2 a 5 quilos, vai ser para 2 a 6 quilos e meio. Já teve gente que conosco emagreceu 6 quilos e meio em 10 dias. Só que tem a realidade. Por exemplo, no meu caso, hoje, inclusive, hoje é um dia histórico, vai ficar gravado aqui para você rever durante a sua vida. hoje é o dia 21 de janeiro de 2021 do século 21. Incrível. E hoje é aniversário da minha esposa. Então, daqui a pouco vai ter muita comida. Então, o que vai acontecer hoje? Eu vou ganhar peso. E o que vai acontecer amanhã? Eu vou eliminar peso. Então, é um processo. Diego, arrasca aí. Isso, ainda tem um Vasco aí no meio e tal. Então, é um processo. Imagina se nesses 10 dias, sei lá, com dois finais de semana no meio desses 10 dias, você eventualmente ganhar algum peso no final de semana e depois emagrecer durante a semana e aprender uma coisa que eu aprendi na maratona. Prestar atenção no que é que me incha, no que é que me engorda, no que é que me satisfaz, no que é que não me satisfaz. Exemplo. Alguns de vocês viram lá a foto da minha mangueira lá no meu escritório, no interior. Aí você come manga, 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 enche a barriga, é uma delícia. E depois de um tempo, está com fome. Mas a milka, manga é natural, tem fibra, tem vitamina, em cima não tem proteína. Então, se comer só manga, não adianta. Se você pega um café da manhã, um dia de jejum, que tenha só frutas, ah, mas é natural. Ok, que seja natural. Mas na maratona, você quer saber o que é que engorda, o que é que te emagrece, o que é que te faz bem, etc. Então, é por isso que você sempre vai bater papo com o seu coach. E, ah, eu emagrecei pouco. Mas, olha, também tem as medidas. Também você vai, nesse processo, ver qual é a sua realidade. O que é que tem te influenciando? Como é que está o seu sono? Você está indo no banheiro todo dia? Ou você é daquela turma que economiza papel higiênico? Vai de vez em quando. Ah, eu comecei a tomar shake e deu prisão de ventre. Não foi o shake que deu prisão de ventre. Você está tomando um alimento altamente concentrado. Você começou a tomar mais herbal concentrate, é água? Ah, o que é herbal concentrate? Então, é isso. É um processo. Porque, se não, aquela vozinha... Que vozinha? Aquela vozinha que, de vez em quando, diz para mim e, eventualmente, diz para você. Isso não vai dar certo. Olha, está na hora de você comer mais alguma coisa. Olha, sua barriga está roncando. Essa vozinha negativa te vence ou me vence e a gente, literalmente, se sabota. Então, nós temos acesso a alimentos de alta densidade nutricional, que são alimentos que nós escolhemos, da maior empresa de nutrição e controle de peso do mundo. E nós temos essa pessoa que nos convidou para esse evento. Ela tem meses ou anos ou décadas de experiência de como fazer a pessoa emagrecer com saúde. E, por acaso, se você é novo aqui, se a pessoa que te colocou aqui tem poucos dias ou poucas semanas, ele tem acesso ao pessoal que tem décadas de informação. Então, só para fechar a minha fala, qual é o moral da história? O moral da história é que a gente está num processo. Tem gente que acha que precisa emagrecer em um mês. Mas você já mediu quanto você pode emagrecer em três meses, que é o tempo ideal para você adquirir um novo hábito? Você já adquiriu um novo hábito de tomar mais de dois litros de água ou de chá por dia? Você já adquiriu um novo hábito de acordar e ir no banheiro fazer o número um e se pesar? Você já adquiriu um novo hábito de pedir dicas para o seu coach todo dia? Você já adquiriu novos hábitos. Então, é um processo. Se você está esperando um milagre, nós não temos como te entregar milagre em dez dias. Mas essas pessoas que estão aqui, que já amagreceram cinco quilos, dez quilos, quinze quilos, vinte quilos, elas dizem para nós que foi um milagre. E tenho dito. Gente, está muito armado que ele fechou o microfone dele. Estou entusiasmado. Isso aí. Fantástico, fantástico. Bacana, Nilca. Pessoal, muito bacana, a gente hoje está inaugurando em um novo formato do Café Virtual. A gente teve muito conteúdo em um espaço de tempo curto, uma coisa mais dinâmica para vocês, com o principal objetivo de a gente ter a participação de vocês também. Então, agora, é um momento que a gente reservou para ouvir as dúvidas de vocês. E esse momento pode ser mais curto ou pode ser mais longo. Vai depender se vocês têm dúvidas, ou se vocês estão tímidos, ou se vocês estão afim de saber os segredos que podem levar vocês ao melhor resultado. Então, parabéns a todo mundo aí que conseguiu conectar ainda. Tem a turma que demorou, mas conseguiu. parabéns a Mônica, Ivana, Maitê, Natalice, Tina, Clarivânia, Nalva, Renato, que chegaram aí um pouquinho depois. Parabéns a todos. Então, com vocês aí, qual a dúvida que vocês gostariam de tirar agora? Qual a pergunta que vocês têm aí? Pode abrir o microfone ou escrever no chat. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer. É a primeira vez que eu estou entrando, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ele me colocou, foi o Ricardo, né? Que fez eu criar uma coragem. E estamos aí para perder aqui em três dias. Fala para ele. Fantástico. Olha, eu só queria... Eu estou criando, pessoal, tá? Que é só a Nalva, tá? É que o Zoom está do PC do Ben, que é do meu marido. Então, aí, fica aparecendo na tela. Mas, na realidade, eu sou eu, tá? Tá bom, tá bom. Tranquilo. Eu estou aí o negócio dele aqui, tá? Tudo bem. E a gente está aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bacana. E tem alguma dúvida, Nalva? Alguma pergunta que, de repente, você queria aproveitar esse momento e já fazer. De repente, a gente tira a dúvida de outras pessoas também? Não, agora, de começo, assim, não. Porque, assim, eu, assim, é a primeira que eu estou participando e, assim, eu ainda não comecei o regime em si. Ainda não comecei. Eu tenho que começar na próxima semana, né? E aí, a partir daí que nós vamos ganhar as dúvidas, né? que vai vir como é que fala? Os desafios, assim, essas coisas, né? Porque você sabe que emagrecer é desafio, né? Você precisa ter muita força de vontade igual o Mica estava falando aí, que a gente fica assim, ai, ai, eu estou com fraqueza. Aí você vai comer, né? Então, a gente fica caçando pretexto para você sair do regime na realidade, né? E a gente acaba caindo, né? Igual ele, tá? A gente fica aí falando de bolo. Faz tempo que ele não come bolo. De repente, ó, fica falando de bolo, que ele está fazendo direitinho e já vai comer bolo, né? Ah, acontece. Mas na realidade, assim, a gente faz de tudo para ver se a gente consegue. E agora eu estou com a cabeça, assim, que você precisa, não é nem por beleza, é por saúde, porque a gente chega a uma certa idade que você tem que emagrecer, começa a doer tudo, né? E aí a gente é obrigada a fazer alguma coisa, né? E aí que é isso que eu estou buscando. De repente, assim, eu espero conseguir, né? Espero fazer diferente. Até conversei com ele porque eu já fiz alguns regimes, né? Mas acontecia isso aí que ele acabou de falar e aí você acaba caindo de novo e aí você laga para lá e aí volta tudo normal, né? Então, eu espero fazer certinho isso daí, porque tem que fazer um propósito, né? Para poder conseguir. Eu vou conseguir. Vai, vai sim. Eu queria aproveitar, você falou algumas coisinhas aí, eu vou aproveitar para falar dessas coisas enquanto a turma está pensando aí em dúvidas, né? Primeira coisa que você falou, você falou sobre regime, né? Regime ou até dieta no popular, né? No senso comum, é algo que a gente começa, faz um sacrifício por um tempo, aí não aguenta mais e para, né? E o propósito da gente é te ajudar a nunca mais ter que fazer regime, a nunca mais pensar em dieta. O objetivo é te ajudar a criar um novo estilo de vida, um novo relacionamento com o alimento, com o alimento, com o seu corpo, com o bem-estar. Está tranquilo como a Milka, que está palestrando sobre o bem-estar às vésperas do bolo de aniversário da esposa. Eu que, hoje a esposa também está compartilhando um bolinho que ela resolveu hoje. Então, a gente consegue ter uma boa relação com qualquer alimento sem perder o controle, porque a gente, hoje, tem um novo estilo de vida. 80%, 90% do nosso tempo é bons hábitos alimentares, é alguma atividade física. Então, fica mais tranquilo. Então, eu vou te dar essa sugestão e é uma sugestão para todos. Vamos fazer uma troca e vamos deixar o regime, deixar a dieta para aquele colega seu que está querendo tentar, tentar, tentar e não quis entrar na maratona ainda. Deixa ele fazer uma dieta, um regime e quando ele quiser ter resultado, ele vem para cá, entra na próxima maratona e ele vai reeducar. Ele vai ter um novo estilo de vida. Então, isso é uma coisa. E a outra, os desafios, você falou dos desafios, na verdade, os desafios, eles são professores, encara ele como professores. O que para você hoje pode ser um desafio é só uma situação que você talvez ainda não aprendeu a lidar com ela. Então, independente da natureza, quando você chegar naquele momento, é o momento de conexão com o seu coach para você falar com ele, olha, está acontecendo isso, o que será? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para evoluir? Então, encara o desafio como um momento de aprendizado e você vai ver que o seu resultado vai cada vez mais acelerar, acelerar e você vai chegar no tão sonhado corpo dos sonhos e você vai chegar num novo estilo de vida que vai ser muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais suave. tá? Então, quem mais tem dúvidas? Vamos lá, temos alguns minutinhos ainda. Como diria a Milka, fale agora ou cale-se até a próxima quinta-feira. Esse é o bolo de hoje? Está mudo, Milka. Esse é o bolo fantástico de hoje. Essa é a maravilha que podemos fazer com o ensino. Eu consegui convidar um confeiteiro para aprender receitas Herbalife. Então, a gente já tem algumas centenas de receitas e essa daqui é uma delas. Então, Nalva, você vai ter que perturbar e a pessoa que te colocou aqui, como é que eu faço um bolo que uma ou duas fatias me deixa saciada? como é que eu faço um biscoito que eu posso comer? Eu também sou confeiteira, viu? Olha que beleza! Vamos ter em breve, não sei quando exatamente, como é que se diz aquele programa? É Guerra dos Confeiteiros, não é, Nalva? Confeiteiros. Tá? Eu já trabalhei em confeitaria há dez anos, né? Hoje em dia eu não estou trabalhando mais. Sempre eu passo em casa algumas coisas, né? Mas na Ebalife eu nunca fiz nenhum, não. Já avisa pro seu marido que você vai ser eventualmente raptada. A gente devolve depois de algumas horas mas você vai ser raptada, tá? A gente tem aí um substituto do leite e do trigo e das farinhas em geral. Você pode fazer um bolo como esse sem trigo, sem glúten, sem açúcar e que ajuda a saciar e como ele ajuda a saciar e ele ajuda a emagrecer. Espero ter deixado vocês curiosos. É com você, gente. Então, a gente tem uma pergunta aqui. A Johnny escreveu aqui uma pergunta e a Tina também. Eu vou ler as duas perguntas. Eu vou dar essas perguntas aí de presente pra nosso amigo doutor Ricardo responder, né? Então, aqui. Boa noite. Gostaria de saber se ao nos alimentarmos somente com as proteínas, legumes, verduras, se esse novo hábito poderá nos enfraquecer. Falta alguns nutrientes para o nosso organismo? Não sei se me expressei bem, expressou muito bem. Espero que tenha entendido. Outra coisa, quais as farinhas que posso usar em algumas receitas? E a Tina também pergunta das farinhas e se a veia pode. E aí, eu vou começar a responder e vou passar para o Ricardo. Se você só comer as proteínas, legumes e verduras, sim, eu gostaria de te dizer que a chance de que vai faltar nutriente é grande. Por quê? Porque, por mais que você tente comer isso daí, você não vai conseguir comer a quantidade que precisa com baixa caloria para ter todos os nutrientes e ter baixa caloria. E por isso, a gente diz, use a suplementação e a alimentação junto. E aí, o doutor Ricardo vai explicar os pingos nos is disso daí. Com você, Ricardo. É uma boa pergunta essa. Parabéns, Johnny, por fazer a pergunta e Tina também por fazer essa pergunta. É curioso, né? Isso aí daria para uma aula mesmo de alimentação saudável. E realmente, nós precisamos ter todos os nutrientes. E tem três macronutrientes e os três devem estar presentes. Tem vários estilos de alimentação. alimentação. Então, você não vai ficar fraca comendo só proteínas e verduras. Não vai ficar. Certo? Isso aí é mudança de metabolismo. O nosso metabolismo, ele tem uma flexibilidade que se chama flexibilidade metabólica. e temos igual o carro, flex, álcool e gasolina. Então, nosso corpo, ele pode queimar tanto carboidrato ou glucosa como gorduras que seriam as cetonas. Então, isso já daria uma aula inteira para explicar isso. Pode ficar tranquilo que você fazendo isso não tem nenhum problema. O Jean falou bem claro, faltarão alguns nutrientes. Não vai faltar nutrientes, essa é a verdade. A gente com a alimentação dessa maneira e com a suplementação você já está coberta com toda a nutrição perfeita que é um estilo de vida. Certo? E isso daria realmente vamos formatar isso em outro momento para explicar em detalhe de uma forma que todo mundo possa entender. Em relação à farinha, Tina, assim, eu costumo dizer para as pessoas depende do objetivo de cada um. Qual é o objetivo? Se o objetivo é reduzir o peso, quais são os alimentos que nos engordam? Infelizmente, são os carboidratos dentro da alimentação. Eles fazem engordar. Ok? Então, aveia, todos os derivados de trigo, milho, trigo, milho e arroz, eles vão, de certa maneira, para quem quer reduzir o peso, vai afetar o processo. Esse é basicamente. Mas uma pessoa que está no peso, não tem glucosa alta, não tem síndrome metabólica, já estou colocando até um termo que eu vou explicar em outro momento. Certo? Você não deve se preocupar. Ok? E pode usar eventualmente em uma outra receita, não tem problema. Esses alimentos são bons, têm qualidade. só que como, repito, dependendo do objetivo, se a pessoa quer reduzir o peso, se tirar por 15 dias, prestem atenção, se tirar por 15 dias, os três, que nós chamamos de tan, trigo, arroz e milho, você vai ter um processo desinflamatório no corpo que vai te ajudar no processo de queima de gordura corporal. Ficou claro ou ficou alguma dúvida? Eu vou mostrar, então, para o pessoal. Inclusive, tem gente que diz que está grávida, no caso. Eu posso fazer isso? Então, vamos lá, gente. Isso daqui é muito, muito sério. Na verdade, o que aconteceu? Eu, você, se a gente comer só a comida do supermercado, o que pode acontecer? A gente vai precisar de suplementação. Se você não tomar a suplementação, você vai envelhecer mais rápido. Então, olha aqui do lado esquerdo da tela, uma cenoura orgânica e a cenoura biônica que você compra no supermercado. Essa pequenininha tem muito mais nutrientes do que essa inchada. E você encontra a cenoura orgânica na quitanda do lado da sua casa? Não, né? Olha aqui a berinjela orgânica e a berinjela do supermercado. E aqui na esquerda são tipos de berinjelas orgânicas. Olha como era a melancia há 400 anos atrás. E hoje ela é docinha, cheia de açúcar e pobre nutrientes. olha como era a banana e olha como é agora. Então, por exemplo, banana, só para eu não me alongar, tá? Em termos de vitamina B6, que em 1985 tinha 330 unidades, hoje só tem 18 unidades, uma perda de 92%. Então, sim, eu faço uma ou duas refeições por dia com esses alimentos de alta densidade nutricional do Herbalife e aí sim, eu estou bem alimentado e bem nutrido. Se eu só comer a comida do supermercado ou da feira, eu vou estar com os meus amigos de colégio, que têm todos a mesma idade do que eu e estão todos, infelizmente, velhos. Espero ter respondido e ter deixado você curioso e curiosa. Gente, o Amilka trouxe um presente que eu não sei se todos pegaram e eu vou até falar um pouquinho disso aí antes da gente seguir. gente, existem muitos estudos que comprovam que a quantidade de nutrientes dos alimentos vem reduzindo ao longo dos anos. Então, quando a gente fala assim que o alimento piorou, que a gente precisa de uma suplementação, que a suplementação hoje faz parte das pirâmides alimentares mais atualizadas, mais modernas, Harvard já inclui suplementação dentro da pirâmide alimentar, suplementação de multivitaminas, suplementação de cálcio e vitamina D. Então, ômega 3, por quê? Exatamente pelo que a Amilka trouxe um pedacinho. Se a gente for pesquisar e trazer isso daí, vocês vão ver estudos e estudos e estudos falando, a cada período aí de 10, 20, 30 anos, a redução é maior. Então, observem, o alimento não tem mais aquilo que deveria ter, por isso que falta. Então, a gente comendo para reduzir peso, a gente acaba comendo uma quantidade moderada das coisas e essa quantidade moderada, a gente supre as carências nutricionais com a suplementação. Então, por isso que você sente mais energia durante o processo de redução de peso com Herbalife. Por isso que você sente a pele melhorar durante esse processo de perda de peso usando a suplementação. Por isso que você sente que tudo melhora, intestino, humor, tudo vai melhorando, porque você nunca teve tão bem nutrida quanto durante esse processo de reeducação. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que o Ricardo também vai ganhar aí essa pergunta. Qual o melhor lanche para quem está começando a fazer atividade física e faz no horário das 16? É a Maria Helena que aproveitou para fazer essa pergunta, Ricardo. No horário das 16... Eu não entendi muito bem a pergunta. No horário das 16 horas? Ou seja, de tarde? É, ela treina de tarde. Você treina de tarde e o lanche seria para quê? Qual é o objetivo? Porque aí precisamos entender qual seria o objetivo. Ricardo, é porque a pessoa ela começou a fazer atividade física agora, aí ela disse que sente muita fome antes de ir para atividade física. tem fome antes da atividade física. Bom, mas qual é o objetivo dela? Redução de peso? É redução de peso. Existe, eu vou ser bem concito, né? Existe um mito em relação a que devemos fazer um pré-treino antes de ir para atividade física. Mas você vai concordar comigo, que se eu tenho energia no corpo, certo? eu tenho gordura para queimar, eu vou precisar de um alimento antes, esse alimento quando entra, é o que o corpo vai gastar no treino. De fato, nós temos pré-treino, é a última refeição que a gente fez no dia ou no dia anterior, e temos energia de sobra. O que acontece quando a pessoa diz que tem fome ou que tem alguma fraqueza quando está fazendo atividade física, existe uma queda do equilíbrio eletrolítico, ou seja, minerais, saios minerais são importantes quando a gente está fazendo atividade física, a hidratação é importante o que o Jean falou hoje, mas tem opções, e a ideia é, por exemplo, uma hora ou duas horas antes de fazer atividade física, fazer um lanche que pode ser um queijo, algumas amêndoas, tem algumas pessoas que estão postando no grupo, castanhas, ou seja, sementes oleaginosas, que dá energia, mitiga a fome, e os lanches de Herbalife são maravilhosos, isso aí não tem nenhuma, tem a sopa de lanche, tem as barras de proteína, certo? Que mais eu poderia dizer? Ovo cozido, pode ser um lanche, certo? Com algum pedaço de fruta, qual é a ideia da redução de peso, gente? Para entender bem, é reduzir o nível de insulina em sangue, porque o nível de insulina vai afetar a queima de gordura corporal, ok? E quando se impacta mais a insulina no nosso corpo, com os carboidratos que comemos, os alimentos engordantes são os que estão presentes nos carboidratos, e principalmente nós que são refinados ultraprocessados, não é para eliminar os carboidratos, mas é saber onde eu vou escolher o alimento desse grupo para ativar a queima de gordura corporal. Proteínas e gorduras não engordam, elas são saciantes. Então, basicamente, isso, vamos encerrar, que já até passamos, mas qualquer dúvida, gente, podem perguntar no grupo da jornada, da maratona, e podem perguntar no particular, meu telefone está aí, o de Amícar, o de Gen, e nós estamos aqui para ajudar a todos. E um ponto importante que Gen até falou no início, precisamos ter contato todos, ou seja, converse com seu coach, converse com a gente dentro do grupo, que você vai tirar todas as dúvidas, não fique com a dúvida, ok? Fui claro, Maria Helena, se ficou alguma dúvida, é só falar, mas queremos ir avançando e ter mais conteúdo para vocês, vamos melhorar tudo isso, então vamos ir terminando essa parte, e eu quero passar para vocês algo, você está colocando a mentoria, quem foi que eu coloquei isso, Ricardo, porque Maria Helena e os demais, nenhum dos coaches do nosso sistema de maratona vende produtos, todos nós queremos ter relacionamento com vocês para descobrir qual é o ponto fraco de vocês e descobrir qual é o seu ponto forte, e aí consegue a coisa, por isso que o Ricardo perguntou várias vezes, mas o que essa pessoa quer? Então recomendo que você coloque ele na próxima turma da maratona. Pronto, pronto, gente, não sei se todos já sabem, os clientes premium tem sempre muitos benefícios que a empresa lança, e vocês precisam ficar atentos, porque esse mês tem uma promoção fantástica que eu vou compartilhar com vocês agora, a tela da promoção desse mês que está maravilhosa, vocês já viram nessa promoção? Só para cliente premium, você comprou 150 pontos em janeiro, que isso quer dizer que você está se preocupando mais com a tua saúde, mais com o teu bem-estar, mais com o resultado que você quer alcançar, e você vai ganhar um pack com três copos lindos, cada um mais bonito do que o outro, então você ganha aí duas coisas, melhor resultado, e ainda copos para você ou para apresentar alguém da sua família, algum amigo, amiga, certo? Então, todo produto que você comprar, sumado 150 pontos, vai ganhar esse pack, um pack limitado, tem aí as regras da promoção, e fiquem sempre atentos a essas regras, porque é essas promoções, porque vai te ajudar no avanço do teu resultado, ficou claro? quem já está sabendo disso? Então, converse com o seu coach, faça o planejamento, e agora, pode ser exatamente, pode ser em vários pedidos, aqui estamos comentando isso, e então agora vamos encerrar, e vou passar parabéns a todos que estão aqui participando, vocês são as melhores pessoas, e nós queremos passar isso para você, e que você também seja um mensageiro com outras pessoas, então, agora nós vamos passar para uma segunda parte do nosso evento, ou seja, do nosso café virtual, onde queremos ensinar como, ou seja, vamos mostrar para vocês como você pode transformar o teu resultado é um ganho financeiro, alguém interessado, lógico, lógico, então vou deixar, se mais delonga meu amigo gente, para passar para essa parte, e vocês fiquem bem atentos, anotem o que vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, que nós vamos te ajudar. Gente, fantástico, pessoal, oficialmente acabou o café virtual de hoje, tá, vocês fiquem à vontade, agora, eu quero que continue conectado, quem quer saber um pouco mais sobre esse outro tema, que é como ser um coach, como construir uma renda, né, e eu vou começar a falar dessa parte, então o nosso café virtual, ele tem a ideia de duração aí de meia hora, mais ou menos, 35 minutos agora, então por isso que o Ricardo falou que a gente passou alguns minutinhos, e agora começa um novo evento, é um evento voltado para quem quer saber, opa, só um minutinho que eu apaguei minha própria tela, gente, só um minutinho, agora vocês estão, vocês estão me vendo aí, pronto, então vamos lá, o que que eu vou falar um pouquinho agora com vocês, né, essa segunda parte é uma parte para quem quer ter tempo livre e construir uma renda extra, essa segunda parte é para quem está interessado em consumir a nutrição de qualidade, descobrir como ter mais descontos até 50%, né, conhecer uma nova oportunidade de negócios e transformar a sua vida, gente, a gente já vive isso há alguns anos, e a gente só vê a realidade do mundo se complicando, né, qual que é o cenário atual? Cenário atual é aumento da obesidade, por mais que a gente esteja espalhando resultados de pessoas com um benefício de emagrecimento, de bem-estar, os números de obesidade continuam aumentando, o sobre-emprego e o desemprego está aí extrema evidência, né, eu moro aqui em Salvador e aqui na cidade vizinha que a fábrica da Ford foi fechada, né, então, tipo, gerou milhares de desempregados, centenas de desempregados, a população vem envelhecendo e sem qualidade, as pessoas estão em casas, a gente está muito preso por conta do isolamento, do cenário atual, né, e outras coisas, né, falta de tempo, crise econômica, então, já é necessário trabalhar em casa, muita gente já está vivendo essa realidade, e muita gente teve sua renda impactada, diminuiu seus ganhos, né, e precisam construir uma renda extra, então, hoje aqui tem alguns números, para vocês entenderem, o crescimento da obesidade, a obesidade é uma epidemia, pessoal, e ela só vem crescendo, e as pessoas não falam, hoje em dia, o termo já é globesidade, já se fala de epidemia global de obesidade, são 2 bilhões de pessoas no mundo com sobrepeso, tá, e por que a gente escolheu Herbalife Nutrition, e por que agora com Herbalife Nutrition, então, algumas coisas são importantes a gente entender, primeiro, produtos de qualidade ao alcance de todas as pessoas que querem conquistar um estilo de vida saudável, nutrição, que aí, a gente comentava no Café Virtual agora há pouco, completa em macro, micro, fibras, proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, tudo que o corpo precisa, então, é uma nutrição equilibrada e completa, no sistema de negócio, existem ferramentas gratuitas de treinamento e capacitação para ajudar e orientar o consultor e o novo consultor, são várias oportunidades de renda, oportunidades de rendimentos, a gente vai explicar um pouquinho, e você tem uma comunidade, assim como a gente tem uma comunidade de clientes felizes e satisfeitos, alunos felizes e satisfeitos, a gente tem uma comunidade de coaches, de profissionais, que se ajudam a aprender mais e a se desenvolver dentro desse negócio, e você tem essa opção fantástica de trabalhar a partir de casa, hoje em dia, com o celular, às vezes com o computador, em horários que você puder ou que você quiser, então, é uma empresa com mais de 40 anos, já vem mudando a vida de milhares de pessoas, tem 25 anos aqui no Brasil, é a empresa número um de controle de peso no mundo, é a empresa número um na América Latina em suplementos e a gente hoje já está em mais de 90 países, é a marca número um de shakes no planeta, a cada 10 segundos, vou separar e agora, quando está até 10, um pote de shake foi vendido, outro pote de shake foi vendido, e no dia, quase 5 milhões de shakes de proteína Herbalife Nutrition são consumidos, vocês entenderem o quanto é grande essa empresa que se preocupa na construção de bons hábitos, são investidos mais de 300 milhões em um programa chamado da semente ao alimento, isso desde 2010, isso quer dizer que o produto Herbalife que você consome é um produto em que a Herbalife controla desde a semente sendo plantada no solo, a qualidade do solo, a qualidade da matéria-prima e o produto em perfeitas condições, em perfeitas especificações sendo entregues para você. E o detalhe, são mais de 300 cientistas e 50 PHDs trabalhando no desenvolvimento de produtos. A gente tem basicamente quatro linhas fantásticas, a nutrição interna que todo mundo está familiarizado com shakes, Nutreve, as bebidas, os chás, a nutrição complementar que seriam os tabletes de fibras, os multivitaminas, ômega 3, que são coisas que fazem parte do dia-a-dia e que às vezes a gente precisa complementar. Tem uma nutrição externa que é fantástica, linha de cuidados pessoais e rejuvenescimento para a pele, minha esposa ama, usa diariamente. A linha esportiva que é a linha 24 horas, é uma linha desenhada para o melhor desempenho de qualquer pessoa na prática de atividade físicas 24 horas. Então, ela tem um conceito de aliar a nutrição do atleta 24 horas. Mas, James, você está me falando aí que o mundo está precisando de melhorar os hábitos alimentares, que as pessoas estão precisando de construir renda, de fazer dinheiro e que a Herbalife é boa, eu já entendi. Mas como que funciona? Então, isso aqui vai ser um pouquinho diferente, eu não vou te detalhar o plano de marketing da Herbalife, isso vai ser detalhado num outro evento que possivelmente você vai assistir. Mas eu vou falar sobre ele. Aqui tem uma imagem reduzida do plano de crescimento da Herbalife, seria o seu plano de carreira. Você começa como um cliente prêmio, como um consultor e você vai avançando como supervisor, world team, equipe mundial, get, milionaire team e equipe de presidentes. O que que quer dizer esses níveis? Gente, é muito simples você entender a Herbalife. A Herbalife, você tem que entender assim, como que ela paga os coaches que trabalham com a suplementação da Herbalife. Cada coach, você, imagine você aí nessa bolinha verde do meio e você tem alguns clientes, algumas dezenas, às vezes você vai chegar lá na sua centena de clientes, hoje eu tenho mais de uma centena de clientes no meu negócio. então, essa centena de clientes, eu tenho alguns que são ligados diretamente a mim, que eu cuido diretamente e alguns que são de pessoas que eu ensino o negócio, que eu treino elas e ajudo elas a aprender o negócio. Então, essas pessoas têm o seu próprio coach e essas pessoas fazem parte do meu negócio, da minha rede, do meu apoio, do meu suporte. Então, a Herbalife me comissiona, te comissiona em relação a isso daí. Então, eu quero que é muito simples de você visualizar isso e eu quero que você entenda alguns níveis. Hoje, eu me encontro no Diva de Equipe Mundial ali, seria de baixo para cima ali o segundo e deixa eu só colocar aqui, opa, pronto. E como que funciona? juntando as comissões de vendas, as comissões de vendas dos produtos para os clientes dos seus coaches, tudo isso, o rendimento para uma pessoa que tem um grupo de aproximadamente 200 clientes, já dá cerca de 15 mil reais. Se você tiver uma equipe um pouco maior, opa, botão errado, uma equipe onde você tem muitos coaches, você tem cinco, dez coaches, se você imaginar aí, por exemplo, uma equipe com 20 coaches e cada coach tiver 50 clientes, já passa de mil clientes, né? Então, isso daí é para vocês entenderem que existem pessoas num nível chamado equipe de milionários, é um nível onde elas têm uma equipe e essa equipe toda já atende mais de 900 clientes e por isso ela tem um rendimento de mais de 45 mil reais. E tem pessoas que têm uma equipe maior onde tem mais coaches e aí eu volto no mesmo exemplo, imagina uma equipe de 100 coaches cuidando de 20 pessoas ou de 50 coaches cuidando de 40 pessoas, já dá mais de dois mil clientes e rendimentos juntando várias formas de ganho, venda no varejo, venda no atacado, royalties e bônus, que são nomes para os tipos de comissão, você tem um rendimento hoje no Brasil de cerca de 90 mil reais. E esses números são muito bonitos, mas eu vou falar mais para frente, vocês vão ouvir um pouquinho do depoimento, mas eu vou só frisar, por que fazer isso daqui? Primeiro, opções para você trabalhar a partir de casa, ter uma renda extra, ou até para você aprender a construir uma renda passiva, porque as pessoas vão continuar utilizando os produtos ao longo do tempo e você continua ganhando, mas você teve um trabalho para mostrar, ensinar, educar, até que a pessoa entender a qualidade e as vantagens, e por isso eu já uso os produtos há mais de 10 anos, e para mim me beneficia, e com certeza a pessoa que me orientou a usar os produtos tem 10 anos recebendo em função dessa minha escolha. Você pode estabelecer seu próprio horário, você pode trabalhar em tempo integral ou em tempo parcial, você pode ter sua atividade, usar uma, duas horas por dia para fazer renda com Herbalife, você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a serem mais saudáveis, a ter uma vida mais saudável, você vai fazer parte de um time, você vai ter uma equipe de apoio, você tem produtos com desconto para consumo e também para revenda, isso já é fantástico, você pode desenvolver a sua própria equipe, se você pensa, eu não quero só uma renda extra, eu quero construir algo maior, eu quero de repente ver como eu faço para chegar nesses ganhos maiores que você falou, aí você vai desenvolver uma equipe de vendas e a gente tem todo um processo para te orientar, isso não acontece da noite para o dia, é um processo. Adquirir novas competências, você vai ver que você vai aprender, agora já são mais de 10 anos, o Amilca são mais de 25 anos, mas a gente não era da área de saúde, e a gente hoje tem muita competência para falar de toda essa área do bem-estar e de cuidados pessoais, e você conta com um sistema fantástico de treinamentos que a gente vai detalhando à medida que você precisa. Aqui tem alguns resultados, a gente trouxe esses resultados principalmente pelo seguinte, aqui são fotos de clientes satisfeitas, a primeira é a Geane, a Geane Hermondi é uma amiga minha, ela é aqui de Salvador, professora, ela teve um resultado, reduziu, resolveu começar a desenvolver o negócio, se tornou dona do próprio negócio, ela tem, ela faz atividade da Herbalife já há alguns anos, a gente já ganhou alguns prêmios da Herbalife, já estive em cruzeiros que a Herbalife pagou para a gente, já estive com ela lá, e aqui é foto da gestação dela, que foi recente, e em um mês pós-gestação, ela já encontrava com esse corpíteo, isso daí é fantástico, e hoje é uma pessoa, é uma amiga, que ela vive exclusivamente na atividade da Herbalife já há alguns anos, casa própria, carro próprio, escritório próprio, é uma pessoa que é um exemplo. Aqui do lado a gente tem a Ana Paula, a Ana Paula é uma cliente satisfeita, que reduziu quase 30 quilos, mora na cidade de Petrópolis, e desenvolve o negócio da Herbalife lá, tem um grupo de clientes lá, é uma pessoa que tem mais de 60 clientes no time dela, então é um exemplo também de uma mulher aí bacana, com resultado bacana. Aqui a gente tem alguns outros exemplos, não vou detalhar nesse instante, a Michelle tem um resultado fantástico, e trabalha só com o celular a partir de casa, olha só que legal. e aqui tem resultados que fazem a diferença, aqui tem o meu resultado da direita para a esquerda, vocês vão vendo, o último aqui sou eu, o do meio do doutor Ricardo, e o primeiro é o Amilka, o Amilka que era o gravetinho, magrinho, e tem um resultado muito bacana. Aqui eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento, porque o Amilka e o Ricardo vão contar um pouquinho, primeiro o Ricardo vai contar um pouquinho do resultado dele, e depois o Amilka vai falar. Conta para a gente aí, Ricardo. Bom, gente, eu estou animado porque já são, exatamente essa semana eu fiz 17 anos do Urbalife, dia 19 de janeiro, do contrato, e eu estou animado porque eu conheci Urbalife após terminar o meu doutorado em química, e como a maioria das pessoas naquela época não sabia o que ia fazer, e procurei algo para fazer, encontrei um anúncio na internet, trabalho a partir de casa, eu fui, entrei na internet, eu vi uma fita cacete que não falava muita coisa, mas dizia algo que me chamou a atenção, liguei para a pessoa, ela me falou que tinha que estar em um evento grande, um evento maior, STS, que se chama Sistema de Treinamento para o Sucesso, e eu lá me encantei, eu já fui cadastrado, já estava assinado o cadastro, o contrato, e lá eu vi pessoas reduzindo o peso, melhorando a saúde, pessoas simples, desde secretária ou doméstica até profissionais, com doutorado, ganhando dinheiro, ou seja, fazendo dinheiro, ajudando outras pessoas, isso me chamou muito a atenção, e eu falei, eu tenho que estar nessa maneira, eu comecei a usar os produtos e em 42 dias eliminei 11 quilos, que foi aquele resultado, hoje eu tenho um peso que me ajuda a ganhar massa muscular, que é o meu objetivo hoje principal, e em relação a isso, quando a gente vê que estamos mudando e que conseguimos fazer o mesmo com outras pessoas, eu consigo hoje ajudar outras pessoas e por isso eu ganho comissões da Herbalife, então, mês passado, foi ajudando 10 pessoas, eu tive um ganho de R$ 1.914,41, isso realmente foi um tempo parcial e ajudando as pessoas a melhorarem a saúde, convido você também a conhecer um pouco mais essa oportunidade. fantástico, parabéns, bacana, e o Amilka vai falar aí agora um pouquinho, e o Amilka tem um segredo aqui que vocês não sabem, tá? Sabe aquela escadinha que tem vários níveis? O Amilka, ele vai contar como que ele chegou no primeiro nível de liderança em 90 e poucos dias e hoje ele está lá no topo daquela escadinha, então, é extremamente alcançável. pode falar, por favor. Então, gente, quando eu comecei a trabalhar com a Herbalife, eu era funcionário público e estudava na universidade e às vezes eu consertava a máquina para fazer alguma coisa, então eu saia às 7 horas da manhã de casa e voltava, tinha dias que eu voltava às 11 da noite, então eu dizia que eu não tinha tempo e o meu primeiro treinador, o Mário Fugela, disse assim, bom, então, se você não tem tempo, você pode ser um investidor na Herbalife, você compra 5 mil dólares de Herbalife e monta uma equipe e a coisa vai bem. disse, não, mas eu não estou aqui porque eu tenho 5 mil dólares, estou aqui porque eu estou precisando de dinheiro. Aí ele disse, então, tem alguma coisa errada com o seu plano de trabalho, porque eu conheço gente que tem tempo sobrando e não tem dinheiro e conheço gente que tem dinheiro sobrando e não tem tempo. Você diz que você não tem tempo e não tem dinheiro e eu fiquei muito P da vida, é uma palavra que começa com P com o que ele falou, muito chateado. só que como eu vi pessoas que tinham usado o produto corretamente, sendo acompanhados e tinham emagrecido e, pasmem, eu vi gente esquelética como eu que tinha ganho de peso, eu decidi começar e eu simplesmente fiz o que ele, entre aspas, mandou, aqui não tem chefe, porque ele me perguntou se eu sabia vender, eu disse que não sabia e disse que eu não queria vender nada. Aí ele perguntou, você sabe contar a história? Eu disse que não. se eu te der uma revista com mais fotos, você é capaz de passar as páginas e ler o que está na revista? Não, isso aí eu sou capaz. Aí eu contei a história do fundador, contei histórias como o James acabou de contar para a gente, a gente teve tido o resultado e ele disse, no final você vai estender a mão e dizer assim, dinheiro ou cheque? Aí eu disse, Mário, isso aqui não vai funcionar na minha cidade de jeito nenhum. se experimente. Então, no sábado à tarde, eu peguei a agenda da minha mãe, liguei para várias pessoas, marquei visita, fui visitar, hoje a gente faz isso pelo WhatsApp e essas pessoas, de duas que eu visitei, as duas quiseram. Domingo eu visitei mais duas, das duas que eu visitei, uma quis. Então, das três visitas, eu ganhei 200 dólares, que era metade do que eu ganhava no mês. eu disse, então isso pode funcionar para mim. E eu comecei a contar para os meus amigos e conhecidos que eu tinha ganho esses 200 dólares, começou a ter gente interessada e perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não sei vender, se eu não tenho tempo, se eu não tenho dinheiro. E eu fui dizendo exatamente o que o meu treinador tinha me falado. E eu descobri o grande segredo para quem não tem tempo, a gente multiplica o tempo através das pessoas. Isso é uma outra aula, mas o importante é o seguinte, se você já emagreceu um grama ou se você queria ganhar peso, já ganhou um grama, entre no bar conosco que a gente ensina como é que dá certo. E tenho dito. Fantástico, pessoal. Então, assim, esses são alguns depoimentos, né? E o mais importante agora... Deixa eu ver aqui. Pronto. É isso? É isso. O mais importante agora é você entender o seguinte. Aqui surgiram muitas dúvidas e o objetivo é esse mesmo. A gente queria que vocês conhecessem um pouco, entendessem que existe uma grande estrutura, tá? E agora você vai estar se sentindo de algumas formas. Pode ser que você esteja se sentindo aí, assim, muito legal tudo isso que eu ouvi. Ou pode ser que você já esteja percebendo que você pode começar a se beneficiar das possibilidades de ganho. Você pode começar a ter um ganho extra. Ou até que você viu um negócio maior, um negócio grande, um negócio que você pode espalhar pelo país ou até espalhar pelo mundo em 90 e tantos países. Então, o mais importante agora é você ter uma conversa com o seu coach, uma conversa com a pessoa que te trouxe aqui e você saber qual o seu próximo passo. Seu próximo passo vai ter informação para você começar realmente a ter resultados na parte financeira também, tá? Então, esse era o nosso recado de hoje, tá? Um recado breve, tá? Sejam bem-vindos ao nosso time. Juntos, nós chegamos lá, tenha certeza disso. Nós estamos muito felizes de ter reunido essa turma, de ter esse pessoal aí nas maratonas, né? Dessa turma que participa dos cafés virtuais e agora essa oportunidade chamada HOM, eu tive há 10 anos atrás e é incrível que em seis meses eu já estava vivendo praticamente só da Herbalife, eu mudei de estado com dois anos de Herbalife e morar no Rio de Janeiro em Petrópolis, passei seis anos morando em Petrópolis, casei, voltei para a minha cidade e continuo vivendo com a Herbalife. Então, a pergunta é essa, será que esse negócio dá para ganhar dinheiro? Gente, tem 10 anos que a Herbalife me sustenta. Tem momentos que eu ganho muito mais. Tem momentos que se as coisas não estiverem tão boas, a gente vai ganhar um pouco menos. mas vocês conhecem algum empresário que ganha sempre o mesmo dinheiro? Não, mas um pouco menos continua sendo muito bom até hoje. Então, a gente está aqui para ensinar você como multiplicar. Sejam todos muito bem-vindos a essa oportunidade. Parabéns porque ficaram até aqui. Quem esteve até aqui realmente está buscando um pouco mais. Você poderia estar dormindo assistindo uma série, assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa depois do café virtual. Você decidiu continuar. Então, conversa com o seu coach, procura mais informações, tire as dúvidas. As dúvidas que surgiram agora sobre essa parte da oportunidade. E seja muito bem-vindo. Uma excelente noite para vocês. Nos vemos lá no grupo da maratona. Nos vemos amanhã todo mundo postando seus pesos. E continuamos firmes e postos, unidos até depois do fim, como diz um conhecido. Tchau, pessoal. Gente, a gente está em busca também daquelas pessoas como o meu treinador Fábio Jardim, que é um dos maiores empresários da Ebalife do mundo, que queiram ganhar mais de 10 mil reais, como eu e várias pessoas desse time já ganham. E aí tem um processo para isso. Não é milagre, mas funciona e já funcionou com várias pessoas que estão aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.